Ranji, você consegue escutar você que está mais atento você consegue escutar você consegue sentir que a presença está meio cercando vocês tem um pequeno grupinho na direita de vocês e tem um outro grupo menor que talvez seja só de uma pessoa na esquerda de vocês e esse está bem mais afastado sempre que vocês vão caminhando para dentro da floresta, eles vão acompanhando vocês vocês conseguem sentir os galhos balançando as árvores os latinhos, algumas folhas o Hans vai falar assim só de mim, um pouco a passada eu estou vendo que apesar de ser um grupo à nossa direita eles estão mais próximos então eu vou fazer uma vou andar um pouquinho diagonal para a direita para ver pelo menos se eu consigo visualizar quem são esses seres que estão nos seguindo mas não diminua muito a passada não só um pouquinho porque qualquer coisa eu consigo alcançá-los vocês bem fácil e eu vou dar esse pequeno desvio para a direita só para ter uma posição para conseguir visualizar esses seres o grupo vai ali caminhando vai vendo aquelas passadas menos espaçadas né Eudora você vê que tipo essa floresta aí por agora onde vocês estão passando ela não é nem um pouco similar a floresta que você está acostumada do seu reino da sua casa onde você tinha a sua família né ela é um pouco mais parecida com aquela floresta onde você convivia com o vinho e sentiria aquelas outras criaturas e aí muitas vezes vocês aproveitam assim e criam uma desculpa param um pouco olham alguma alguma fruta ou ou rand ou lorzo dá a ideia de tipo passar uma lebrezinha assim o lorzo não vamos tentar pegar ali rapidinho para a gente não ter que comer fruta de novo né tipo todo mundo não vai se você se demorar muito assim e você volta e a gente continua deixa para caçar o Thor vocês aproveitam assim tipo vocês escutam o hunt daquele isso 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 boa e aí tipo ele vai se afastando tentando se aproximar de um desses loucos para ele poder é 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 mesmo tipo ela tentando disfarçar é nitidamente perceptível que ela está sempre muito assustada com essa movimentação estranha sabe mesmo ela realmente tentando disfarçá ela sempre fala com a voz meio trêmula ou parece fazer uma cara de assustada sabe então a medida que você vai se afastando ali do grupo não sei o que você informa né vai informando pro grupo tipo você vai se afastando e fala né daqui eu ainda consigo ver vocês fiquem fiquem onde vocês estão e aí tipo vocês esperam assim mais um pouquinho o bolso que tipo lançou a Jevelin foi correndo atrás assim começa a ficar procurando não eu sei que está aqui eu sei que está aqui eu vou pra casa eu vou ter o busco da gente sabe fica naquela vibe assim tipo não não só não vai muito longe até onde eu possa te ver né e aí tipo ele fica o 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 tá correndo é porque se tem alguém que consegue se virar contra um bicho aí, vai ser o loso se aparecer um bicho, antes que ele vá atrás do loso mesmo antes, quando você vai se afastando você vai naquela direção onde você sentiu uma presença que só tinha uma pessoa isolada caso você acabasse sendo pego, você não encontrasse com outro grupo que tinha mais das pessoas você vê um daqueles macacos pequenos, né ele tá em cima de uma árvore assim pendurado, ele meio que olha na direção onde o grupo tá e depois ele sobe assim ele tá pendurado numa árvore assim sabe, com um braço só ele se apoia, olha, olha olha, fica atento depois ele sobe num galho e tipo, vai caminhando assim bem calmamente mais pra, tipo mais em direção onde o grupo tá tá seguindo mas sempre afastado com uma distância muito segura parece levemente suspeito essa movimentação desse macaco eu só viro e falo realmente só eu vi como se fosse um macaco patrulheiro aqui sozinho ele está de arco vocês estão de arco também eu vou com a gente não os demais macacos que devem estar na nossa à direita de vocês o grupo de três também devem estar armados o mestre isso é novidade, né porque da outra vez eles não atacaram a gente com armas, né eles tacavam pedra iam pra cima no soco eles avaloraram eles estavam armados você não falou que ele estava com um arco aí? eu entendi isso não ah, então desculpa eu falei que ele estava armado falei eu vi com um arco eu viajei acho que você viajou não pode vir então eu só falo assim só vi um macaco patrulheiro aqui e ele estava com várias pedras na mão então ele estava armado agora faz mais sentido talvez como esse aqui usa só pedrinhas que dá pra brincar até de três marias os outros podem estar com pedergulhos armas mais poderosas então cuidado vai brincar de três marias com a gente, tá ligado e que esses macacos estão atrás da gente de novo o mamaco não tinha dito que ele não ia fazer nada com a gente aquela vez mas eles podem estar só tendo certeza certeza do nosso caminho vai que eles acham que a gente está procurando algo na floresta que eles também querem apareceu ou saltavam de butuca eu diria suspeito não sei se pra atacar mas eles querem realmente nos rastrar isso sem dúvida e a gente sabe se a gente atacar eles não vai ser uma boa ideia na última vez que a gente fez isso a gente passou três dias sem dormir eu acho que a gente pode só continuar seguindo até porque se eles não fizerem nada e a gente só conseguir sair da floresta é pra gente estar no lucro porque a gente também não tem nada mais a ver com esses bichos mas se eles atacarem a gente aí a gente é a vida sem contar que quando a gente eles possam ter perdido um pouco o medo da gente já que a gente está sem um in-depth dessa vez é a gente não pode se descuidar mesmo que mesmo que eles não tentem atacar a gente diretamente vamos manter a guarda durante a noite é uma das magias que a Merey me ensinou vou manter ela ativa durante a noite vamos vamos ficar atentos se eles não nos atacarem a gente só sai da floresta e fica por isso mesmo mas se eles resolverem vir pra cima da gente aí a gente se defende ou quando acabar a minha magia isso falando e andando qualquer coisa quando acabar a minha magia eu estiver perto do grupo eu posso falar Macaco chame logo o Mamaco pra gente conversar que a gente acaba logo com esse impasse chato não? eu prefiro a gente não trocar ideia com o Mamaco até porque a gente não quer ficar nessa floresta pelo menos por agora nem um segundo a mais do que o necessário se eles resolverem nos atacar ao invés da gente matar eles igual a gente fazia da outra vez a gente pode falar isso mas se eles só quiserem rastrear a gente que ele meio que sabe o que a gente está fazendo aqui por mim a gente não vai fazer nada mesmo justo pode ser é mas como eu falei vamos continuar atento pra gente também não ser pego de surpresa né vamos continuar no caminho eu vou tentar me aproximar dele rola um dado de sorte nossa eu vi aquele 19 caindo no mas é o primeiro de todo jeito demora um tempo assim o o o hunt até já já está próximo ele já 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 está bem perto de vocês e é quando vocês param assim tipo o o está olhando assim para os dois lados né aí o hunt já fica assim eu já já estou aqui perto o 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 respirando assim mais relaxada até que então ele fica tenso de novo ele olha direção onde ele tinha visto o 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 tava aquele momento de silêncio vocês começam a ficar olhando de um lado pro outro quando na cabeça de vocês só escutam aquele beatle e tipo sai um lobo correndo no meio da floresta andando na outra direção eu tô voltando pra vocês tá tipo ele passando assim na diagonal sabe e vocês ele com um coerce na mão balançando segurando pelas orelhas parecendo um cascão pegando o sanção da Mônica assim ele tá ele não tem a porra da Jevelin que ele nem arrancou ainda do coelho balançando de um lado pro outro tá ligado só faça um sinal pra ele vir na direção certa né que ele tá correndo pro lado aqui aqui vem pra cá corre pra cá se eles retornam ali vocês estão juntos a magia ainda tá sobrefeito antes você que decide se você vai quebrar a concentração ou não faltaria muito pra acabar eu tenho noção podem continuar o caminho de vocês vocês estão sentindo que é um momento suspeito é o iniciozinho da tarde gente o sol tá bem no alto assim bem no alto mesmo eu quero a concentração não tem mais já peguei a informação que precisava não preciso mais só faça a mesma coisa né eu tento passar no meio de uma arbusta assim pra não tipo surgir do nada certo e saio aqui a lebre é bom que você já tem seu jantar garantido é pelo menos pra vocês vamos vamos indo um pouquinho atento assim tipo como eu tô com o mapa então eu abro o mapa assim no meu caderninho tipo dou uma olhada dou uma consertadinha assim na rota do do lorzo tipo dou uma olhada assim pra cima pra ver assim pergunto pro Hunt se ele percebeu alguma coisa e aí vamos vamos indo não tiver um motivo assim que realmente faça a gente parar vamos seguindo o Ikora ele não vai ele não vai acelerar a marcha do grupo mas mas ele também não quer que a gente vá andando passeando tá ligado tipo vamos um pouquinho um pouquinho rápido mas não vamos tipo correndo né mas não fica andando de passeio não aqui é caminhada mesmo nosso quadro Diga Losto você que é nenhum artista se eu cortar os pezinhos fora você consegue fazer uns penduricalhos para as nossas mochilas posso tentar mas não é muito a minha área de excelência então eu vou separar eles penduricalho pendura e cai pendura e cai alô é tipo aquele pequeno que tomara que cai o que é isso um pendura e cai um pendura e cai gente é isso é isso é a ilusão vocês vão caminhando por mais de tempo né vocês já começam a sentir aquele calor né ela não tá fechada uma floresta densa por aí então vocês sentem a mudança do clima vocês começam a puxerir bastante água nesse momento aí que vocês entram na floresta mas aos poucos vocês já veem já sentem ali o solo né começando a descer ele já tá mais mais em direção ao horizonte já tá mais que meio que pras costas de vocês né então o solo tá incomodando vocês olharem água do tipo a temperatura também tá começando a esfriar ainda ainda não se torna do número ainda tem bastante iluminação é quando vocês são interceptados gente é interceptado vocês veem aquela figura desagradavelmente familiar aparecendo na frente de vocês instantaneamente eu boto a mão assim pra parar a galera olha é um macaco não não é um macaco é o mamaco mamaco mas ele é um macaco não é um comum tá longe de ser um macaco comum vocês veem que o mamaco ele tá levemente diferente ele não tá mais com aquela coroa na cabeça né e ele não tá tipo normalmente ele sempre aparecia no alto de alguma coisa ele tá vindo na superfície né onde vocês estão tá tipo no chão assim que ele intercepta vocês vocês olham assim vocês conseguem sentir a presença daquele macaco que você tinha visto né no alto de umas árvores e outros dois macacos assim um pouco menores também que eles vão e aparecem do lado direito de vocês atrás desses dois aparece um daqueles ainda assim não o gigantão né mas aquele ruílo assim com a pelagem escura também o mamaco olha assim pra vocês o que fizeram vocês retornar vocês já não tinham saído o 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 mensageiro ali eu aponto pra onde tá aquele macaco mais afastado sozinho eu tava pensando em chamar ele pra ele te avisar me avisar sobre essa nova ele olha assim com um olhar você sente Eudora isso ele olha pra você assim com um olhar de desdém né me avisar sobre essa criatura querendo uma noizinha pra ele não só que a gente ia dar uma passadinha aqui a gente só tá cortando um caminho pela floresta apenas isso estamos indo pra lá lá certo a gente tá indo pro pro deserto só que pra chegar no deserto a gente teria que passar pela floresta ele olha pra vocês assim com um tom de desconfiança a gente não quer se envolver com você nós não queremos te atingir nem nada é só porque é um caminho que a gente conhece o caminho da floresta pra gente poder chegar até o deserto entendi e vocês já passaram pelo indep falaram com ele faz dias que não faz um tempo que não mesmo ok está tudo bem ele fala assim eu estou me retratando com ele agora que ele me mostrou eu entendo o que eu fiz nada mais eu acho o seu visual atualmente mais estiloso do que antes não não é digno da minha posição mas é o que eu o que eu possuo eu também não importa nem a carta eu consegui de vocês aí ele olha em direção ao longo assim de uma maneira ainda vocês veem que ele está como é que eu posso dizer quando a pessoa não tem mais poder assim sabe não é imponente não seria o contrário na verdade imponente é com poder imponente é sem você vê que ele está assim bem impotente ele olha para o lobo assim é eu você vê que ele olha para baixo desvia o olhar peço desculpa eu sei que não era tudo culpa sua eu vi que os outros macacos sofriam quando eles faziam coisas que eram comandadas pelo edworks é esses aí não importam quando você vê que ele fala os outros macacos o que ele fala você falou alguma coisa não o macaco o que ele fez você vê que quando o Moussa falou ele vira assim não esses daí não importam ele vira meio de outro assim né e aí na mesma hora a reação dos outros macacos começam a aparecer parece que eles estão questionando alguma coisa eles parecem agressivos eu consigo perceber isso ou algo assim não 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 se preocupe ele não quis dizer isso eu falo para o macaco atrás de mim boa boa o o o o o o ele olha ele olha para um lado assim olha para o outro vê que tipo os os ânimos parecem estar bem bem tranquilos ele só vira na direção do mamaco e ah é não não se preocupe o passado serve como aprendizado isso vale tanto para você quanto para a gente mas realmente dessa vez só estamos de passagem a gente só quer cortar caminho por aqui e sair daqui o mais rápido ele olha assim para você olha olha para o hunting pela última vez tá certo entendi ele pega vira o rosto assim olha em direção ao gorilla grande assim né pega o cajado aponta para ele para o grande o gorilla dá as costas e nem se despede de vocês vocês veem que ele pega e sai sai andando logo logo quando ele sai andando assim né um outro macaco que estava menorzinho sai de trás do arbusto assim olha para vocês assustado e começa a seguir o mamaco de novo todos os outros macacos pequenos né eles saem vão andando na mesma direção que o mamaco e o gorila que ele tinha apontado ele vai andando perto de vocês para assim do lado da Eudora olha para ela depois ele se vira né ele faz uns movimentos na frente de vocês assim vocês veem que ele parece estar tentando se comunicar fazer alguma coisa ele se vira e vocês veem que ele vai pegando e começa a ir abrindo assim a mata e mostra uma passagem um caminho assim para vocês você vê que ele começa a segurar assim vários galhos né olha para vocês e olha para o caminho fica olhando para você depois ele volta olha para você de novo fica ali assegurando os galhos como se fosse para vocês passarem mas quando a gente quando a gente percebe que quando o Ikória percebe que ele estava tentando se comunicar o Ikória ele sabe que ele tem uma magia que permite isso né ele conhece a magia Tombs que ele pode fazer com que uma criatura se comunique quando o Ikória se concentra que ele estava tentando soltar essa essa magia nesse gorila né que ficou um pouquinho antes dele ir até em direção a essas árvores vocês tentem que o Ikória está fazendo aqueles gestos né quando ele começa quando ele fala a primeira palavra assim de meio que de ativação que ele começa ele Bacudono e tipo ele cai de joelho assim bota a mão na cabeça como se tivesse sentido uma dor assim absurda tá ligado ele cai assim de joelho começa a passar a mão na cabeça massagear aqui a lateral da da cabeça aí ele com os olhos cerrados assim olha pra vocês vocês estão ouvindo isso não não está tudo bem não tem um relógio dentro da minha cabeça como se tivesse dado meia-noite se tivesse a lua tivesse no pico e ele tá partelando a minha cabeça eu vou chegar ali pegar assim virar a cabeça dele de leve e olhar pela orelha dele não estou vendo o relógio mas tá precisando limpar aqui aí ele tenta se levantar assim fica 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 de joelho não não tá tudo bem tá tudo bem vamos vamos parece que o macaco tá mostrando um caminho pra gente aí o Ikora tá andando meio sem equilíbrio assim o Hans vai lá dar um ombro pro Ikora pra adiantar um pouco o passo dele e quando ele chegar perto ele vai falar assim quando fiz minha coisa de pé visível deu nada não tô tranquilinho eu não sei o que tá acontecendo parece que tem um relógio dentro da minha cabeça que toda vez que eu quero conjurar uma G inativa só que dessa vez foi muito mais forte do que antes eu acho que ela gostou de você e fez alguma coisa contigo aí tenha cuidado vou aproveitar que eu preciso de um pouco menos de tono do que vocês e tentar investigar um pouco isso se eu não puder conjurar mais G eu vou ser praticamente um peso morto mas vamos seguir antes que o Macau passe bem vamos então obrigado já tô um pouco melhor o Ikori é tipo só tira o braço assim do ombro do Hunt ele vai andando mas ele ainda vai massageando aqui a a têmpora do tipo putz que dor de cabeça ele vai andando assim pega o cantil toma uma água fecha assim de novo mas ele vai claramente assim com um semblante de dor assim no rosto e aí ele só vai resmungando tem uma coisa errada aí tem uma coisa errada mas ele vai vai andando o Lord quando passa por esse macaco aí ele faz igual o Hunt fez na primeira sessão ele passa entrega um bom fruto na mão dele e fala em Silvestre obrigado hoje o Lord não come golfruto hoje ele come com ele é isso aí cara eu vou muito obrigado aí no x eu vou passando ali pelo macaco também até a próxima muito obrigado tchau eu dou um tchauzinho assim pra ele às vezes vocês passam e logo depois disso o macaco o gorila vai acompanhando atrás de vocês você vem com a gente o mestre apesar de eu saber que o Hunt ele não tem tanta familiaridade assim com mapas como o Ikoria tá meio os bons ali porque ele tentou conjurar a magia e não conseguiu e tal eu passo ali o tipo eu recuo um pouco dou o caderninho assim na página aberta do mapa pro Hunt eu falo assim ó tem que ir mais ou menos nessa direção aqui eu não deixo o Lurzo desviar muito não é só o tempo dessa dor de cabeça passar aí eu entrego assim o o caderninho pro pro Hunt e recuo um pouco pra ficar mais próximo ali da da Eudora mas eu pego e vou tentando migrar um pouco por enquanto a gente passou aqui então acredito eu que a gente tem que ir por esse caminho que ele abriu até o Zegurati não acho que é pra lá ele ficava mais a nordeste estamos te seguindo pode nos guiar que estranho toda vez que eu dava uma opinião o Eudora me reclamava você vai deixar mesmo peraí o vacaco o gorila tá seguindo a gente né cara eu vou ficar ali conversando coisas muito triviais com ele aleatórios e aí como é que é viver nessa floresta tipo isso sabe eu adoro falar silvestre né eu falo eu falo ela fala com o montão só o macaco que não fala eu imagino mas tipo eu vou tentar entender ele melhor né mas ele entende não não entende nada agora ele vai entender só de raiva também eu vou passar ali uns 10 minutinhos tipo pensando assim falando com ele e tudo mais vejo que ele não me entende direito aí eu conjuro isso sabe como ritual sabe ele não é beijo ele é humanoide é um macaco modificado geneticamente do aí tipo eu não vou pedir nada pra ele eu só vou ficar conversando mesmo perguntar e aí como é viver na floresta você se sente bem como é que esse lugar é legal como é que está o seu reino agora aquele lá era o seu rei sabe eu vou ficar perguntando coisas aleatórias assim ver se ele responde sei lá ver se ele é amigável é aquele dois por dois ou é o normal é o gulira tinha o gorila e tinha o gulira dois por dois não tinha um por um dois por dois e o três por três tinha três por três também no mundo desse é o eu tinha três goleira ele é amigável o importante é isso esse é qual dois por dois esse esse é macaco não é gorila são babuí são babuí macaco macaco diferente esse é o gulira cadê o outro caralho tem aquele tem aquele cinzinho também que é menor é é gente errou é um gorila só que cinza é babuí no o goleira cinza e o goleira marrom a imagem crashou a imagem crashou a imagem crashou não vou ser colocada no mapa ela vai demorar muito pra colocar droga se eu tivesse animal frente eu levava esse gorila com a gente por que que não preparou porque eu não pensei que a gente ia encontrar por que não meter o louco que preparou tá falando que tá trocando todo dia não tipo troquei só algumas magias que seriam de bom convênio pra mim sabe eu não coloquei literalmente fiquei trocando todo dia tá ligado eu acharia muito bem me trocar no meio da narração eu escolhi uma lista meio que pré-definidinha eu não peguei na minha frente e tô pronto é muito anti-combo do magia escolhido é óbvio que eu sou anti-combo qual a graça de combar cara meu título não é ator justo justo tem que fazer justo no título tá mentira verdade verdade O que é isso? É isso aí, é isso que tá com nós agora? É Você vê que você fala, né, perguntas, coisas assim Ele faz gestos assim, bem simples, né Pra te responder alguns Quando você faz uma pergunta mais complexa, mais difícil Ele só, tipo, faz uma cara confusa assim, eu adoro E aí você percebe que você tem que, tipo, dividir a pergunta em várias partes Pra ele te dar, tipo, respostas de sim ou não De bom ou mal Pra você formar uma resposta complexa, entendeu? O rei macaca é bom? É, tipo, isso Calma aí que eu não tenho que ir balançando a cabeça, não sei porquê Mas, ué Enfim Não, não faço isso não, pô Ele é um animalzinho da floresta, cara Tadinho dele Animalzinho O animalzinho dobro do cabelo do jogador aqui já é alto e grande O animalzinho O animalzinho Pô, daqui a pouco eu tá com o Ilásio do Noso, aí ele vai virar gigante também Não, deve ficar com o擬oneio Ele é normal Tá dizendo que ele não tem tamanho normal? Não, ele é small Não tô insinuando nada Da Rolls, tô afirmando Que ele não tem tamanho normal Mas é bom, é bom que eu posso usar o Battleax Ia ficar um roleplay bem legal Mas tipo, não, eu consigo transformar uma criatura Large em small e uma criatura small em large Se eu quiser Ah, é? É, enlarge ou reduce Eu posso usar dois Battleax Porque daí ele vai ficar como se fosse arma pequena Ai meu Deus A tua arma cresce Enlarge ou reduce Acho que ela aumenta em um Não sou o tamanho, não? Não, não Aumenta o tamanho em uma categoria De médio pra large, por exemplo Ah Aí o Lourdes literalmente sai de small pro médio O banho que arma cresce ele dá dano adicional igual Anyway, vocês continuam caminhando E quando vocês começam a chegar em algum ponto assim Que precisa desviar, fazer algum tipo de coisa Vocês veem que aquele burilo ele vai passando, né? Toma a frente Ele faz um sinal assim pra você, sabe? Ele bate rapidinho assim no chão Você não entende muito bem aqueles sinais Aí ele pega, toma a frente do grupo Tipo Abre Abre a mata assim Ele sobe nas árvores Sobe no local onde vocês teriam que, tipo Dar a volta Ele escala a montanha Pega, puxa um de vocês Vai começando a subir assim, sabe? Acho que é perigoso passar adiante Mas rapidinho Tirando esse macaco que tá seguindo a gente Dá pra perceber se tem algum outro macaco seguindo a gente? Macaco não Você vê outras criaturas Você sente a presença de outras coisas Outras criaturas Mas não tem ninguém atrás da gente A única criatura que chega a passar por vocês Se destaca Mas ela não para É um dos lobos Muito parecido com aquela matilha de lobos Que o tio Quando vocês conheceram o tio Na primeira vez Passa por vocês Ele parece que tá com alguma coisa na boca Passa um lobo desse Com vocês Aquele lobo com a pelagem cinzenta Que não é característica dessa floresta aí Né? Ela passa Distante assim de vocês Talvez a uns 20, 30 metros de distância, sabe? Ele passa assim Vocês olham Vem Ele não Ele não parece se incomodar Com a presença de vocês E eles seguem Numa direção É o mesmo caminho que a gente tem? Não Ele cruza assim Vocês Tipo, ele passa na frente de vocês Tipo, na frente de vocês Ele atravessa assim De um lado pro outro A uns 20, 30 metros de distância Vocês veem ele passando E você está É Ele Não A única coisa que vocês percebem É que ele parece ter alguma coisa na boca E só isso Vocês não conseguem nem ver direito ali, né? Por conta da vegetação Ele passa por trás de algumas árvores, né? Então vocês veem ele assim Meio que tipo Em cena, sabe? Tipo Ele passa por trás de algumas árvores Aí ele Entra assim por dentro de uma luz Depois quando ele sai Vocês conseguem olhar de novo Ele diz assim Vocês percebem que ele é uma criatura Que se destaca Aí ele passa por trás de algumas outras árvores Algumas coisas E aí ele sai do campo de visão de vocês No meio do caminho está lá Tipo O burilão assim Entregando a mão assim Entendendo a mão pra vocês Pra tipo Levantar vocês De uma área Onde vocês teriam que escalar E tipo Pra ele é muito fácil, né? Tipo Ele só Toca a mão lá Na parte mais alta Assim Do 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 Meio que segura Puxa vocês pro alto Dá uma plantadinha assim Faz aquela Como se fosse um Só que bem de leve Sem ser agressivo Ele dá aquela pataputada assim Pra vocês, pra cima Vocês sobem, conseguem pegar com facilidade Na parte alta Pra poder Pra poder facilitar A minha subida Eu como centauro não tenho lá É um corpo muito interessante Pra poder subir, sabe Pelo menos não desse jeito Eu vou fazer o seguinte Vou usar a minha white shape Vou me transformar em um gorila também Vou começar a subir Que nem ele tava fazendo ali, sabe Parece que ele tá Minha subida Como é a transformação da Eudora em gorila? Virar um gorila Só não é Tipo os novos Não tem caminhar nada Não, é isso É isso É isso Que genial Virar um os novos Cara, eu vou pensar É um negócio bem mais fantasioso Pelo fato do local De onde ela vem Não, eu não tô nem Perguntando no sentido De como é a sua forma Eu queria saber Como é que a Eudora Se transforma Porque se eu não me engano Acho que a gente nunca viu Ela se transformar Não, eu nunca vi Eu vou pegar água e brincar Enquanto vocês narram essa cena Ah, tudo bem Tudo bem Tudo bem Ai, como é que eu vou narrar isso Pô, eu literalmente perco duas patas Ah, só que a gente faz aquela cena Eu confundei também As da Fíndica de Trânsito Não, que isso Que horror Cara, imaginação é magia Se você quiser se transformar Num pássaro Antes de se transformar Num gorila gigante Você pode Não se prenda A restrição, não Eu só não sei Como eu vou fazer isso Esquece E narrar uma cena De BN10 também Não, não Esquece Vocês veem A Eudora Ela tem um reloginho Assim Ela vai vendendo Dove um holograma De gorila Opa, gorila Bate assim E vira um gorila Cara, ela tem muito a ver Assim com um negócio De sonho, né, velho Parando pra pensar Ela aberta Eudora Ela até mesmo Incomodar ela De alguma forma Entende Nisso Vocês veem Que ele Tipo O corpo dela Vai ficando um pouco maior Assim Enquanto ela parece Diminuir ali Um pouco Do próprio tamanho dela Principalmente Na parte mais equina Dela Que seria As partes mais Traseiras Barra de baixo Sabe Meio que No lado Vocês veem Saindo uma mão Bem Característica De um gorila Mesmo E que pegando Assim nas árvores Já começando a subir Saindo daquela Própria fumaça Vocês veem Ela meio que Escalando ali Vocês veem Uma espécie De Totoro gigante Saca Um Totoro gigante Tipo Vou pegar Do B Mas É um Totoro Talvez Totoro Snorlock Saca Totoro Aquele do Meu amigo Totoro Não sei Eu não sei Por que Mas eu pensei No Totoro Agora Esse é do Ghibli É do Esse é do Ghibli Sim Então é o Totoro Mas Se é o Totoro Na verdade Você dobra De tamanho O Ape É 2x2 Se é 1x1 Não O Ape É Mênio Não O Ape é Mênio Esse gorila Que Lipe tá Acho que é Giant Ape Não Esse aqui É o Ape Ai Sumiu de novo Não Vou ter sumido O Ape Bem parecido ali Com ele Sabe Esse daqui O 2x2 É 2x2 Ah não Ele é 1x1 Ele é 1x1 É isso que eu tô falando Ele é 1x1 O que é 2x2 É o outro Não Esse daqui No negócio É porque O que você vai usar Vai ser a ficha Do Ape Do Livro dos Monstros Do Manual dos Monstros Exato Exato Seria esse Ape Aqui Só que ele é 1x1 O que você tá Na frente de vocês É esse mesmo Ape Só que ele é 2x2 Ah tá Eu tô usando Eu tô usando A imagem do Giant Ape O Ape do Link É Giant E o Giant Ele é Mega Giant Ele é Rill E o Giant Aí ele é 3x3 Esse ganho do lado Ele é 3x3 Não É porque Tipo Eu pensei que fosse Tipo É essa imagem aí Que você mostrou Primeiro 2x2 Eu pensei que fosse A imagem do Giant Ape 2x2 Enfim Eu me transformo ali No Macaco Realmente Pensei no Totoro Não sei porquê Mas tudo bem É no mínimo O Druida consegue falar Fica menor Do que o Que a gente Tá acompanhando a gente Exato Exato O Druida não consegue Falar né Quando ele tá No IoT Não Os valores Mentais se mantém Mas ele não consegue Falar Se não me engano É Não consegue Os idiomas Que fala O Peixe Enfim Eu me transformo Ali num Totoro Saca E começo a escalar Meio que Meio que Atrás dele Eu comento né Falar A Eudora Consegue trocar De forma Igual O Endep Não é bem Igual Eu nunca vi Isso daí O que que é isso Eu gostei Que ele Será que ela Consegue Destransformar O que ela quiser Ou é igual O Endep Que fica Direto Gostei do W Ali no final Wide Shape Shape Tá Shape É um Wide Shape Especial Que é Da Vipa Aérea Aí vira Um Wide Shape Cara Eu não sei De onde Saiu esse W Mas tudo bem É uma Boa Pergunta Lous Eu não sei Vamos ter que Parar pra saber Tá bom Então Não vou Corrigir não Vou deixar o W Nossa Que cara chato Enfim Eu me transformo Realmente Do Totoro Gigante Mas eu tô usando A ficha do Ape Só pra deixar claro Tem fatinha Tem fatinha Pô claro Cara Sempre tem fatinha Deixa eu pegar Uma fatinha Do Totoro Pode usar A fatinha Do Totoro É um bicho Que a gente Nunca viu Também É É porque Tipo Eu tô considerando Que como a Eudora Tem muita ligação Com sonhos E vem de lugar Que é praticamente O mundo das drogas Tá ligado Então É assim que eu imagino Não A Feywild É assim que eu imagino É literalmente Uma ilusão De LSD Saca Se ele não pegou O terreno Alucinódico De magia Ele tá Totalmente fora Do roleplay Só digo isso Tem que estar Preparado Sempre Jamais Jamais Depois desse comentário Tem que estar Preparado Sempre Esse é um bicho Que a gente Nunca viu Né Mestre Aí ó Esse é o Totoro Que me traçou Bicho lá De Faere Isso Tá no chat Do Robbent Eu não sei fazer isso Eu esqueci É o que Eu viro pro Loso E falo Loso Eu também Nunca vi esse O que é isso Estou eu desviando A imagem dos textos Que tem no mapa Eu lembrei que os textos São São Calum Meu Deus Eu fui buscar água Não tinha água Na geladeira Por que Que parecia Uma imagem Que eu coloquei Nossa Ah Você arrastou Pra dentro Né Eu não fiz nada Então foi o Lipe Foi eu É um método Prático Não vai no chat Mas Fica do tamanho Bom Todo mundo consegue Visualizar Não fica Miniatura De nada Aham Tem só Um endep Aleatório No pé Do Totoro A gente tá Na frieira Esquerda Aqui A frieira Esquerda 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 Te ganha Cara Diz que você Mantém As estatísticas A inteligência Do seu tema Não Acho que White Shape Pode falar Eu nunca vi Que não pode Nunca vi Ninguém Falando Não White Shape Eu já Não Acho que Era True Polymorph Na verdade Então É que Você ainda Continua Conhecendo Seus idiomas Você tem Que escolher Se seus Equipamentos Vão Cair no chão Ou Se transformar Junto Com você Ah Eles vão Transformar Junto Comigo É mais Prático É que Se cair No chão Você pode Usar Entendeu Você tá Na forma De macaco É Não Sim Sim Mas Eles vão Se transformar Junto Comigo Imagino Que eu Não vou Precisa Usar E se Eu Precisa Usar Eu Me Destransformo Macaco De armadura Escudo Machado Eu Já Não Tenho Armadura Eu Acho Ah não Pior que Eu Tenho Ué Ué Eu Lembrava Que eu Não Tinha Eu Lembrava Que eu Não Tinha Essa É A Melhor Parte Da Ele Conseguiu Lembrar De algo Que Nunca Existiu Tá Ligado Era muito Bizarra Isso Porque Ele Considera Todos Os Idiomas Como Proficiência Você Conhece Você Tem Proficiência Naquele Idioma Porque Você Sabe Ler Falar E Escrever E No No texto Ele diz Assim Você Mantém A sua Você Você Também retém Todas as suas Proficiências E Proficiências Você Não pode Conjurar Magias E sua Habilidade De falar Ou ter Qualquer Ação Que Requeira Mãos São Limitadas Pelas Capacidades Da sua Forma Da besta Então se a besta Pode falar Ele pode Falar Se a besta Não pode Falar Então ele Não pode Falar Mas ele Ainda consegue Ouvir E entender Sim Ou seja Ele ainda É profissente Ele só Não vai Conseguir Falar Porque O macaco Não deve Ter nenhum Idioma Não Se o macaco Tivesse Algum Idioma Ele Poderia Falar Ele Consegue Produzir Sols Com a Boca Com as Cordas Locais Produzir São Coisas Diferentes Aí Vai De Interpretação Tá Perguntando Se o peixe Sabe Nadar Como Ele Assume Imagina Que o Macaco Só sabe Falar Bissal E ela Só sabe Falar Silvestre Daí Ele Conseguiria Falar Vai Mano Eu me transformei No Totoro Gigante Tá de boa Não importa Eu sou Totoro Que liga Só vamos Só segue Tamo subindo A montanha Totoro Gigante É bom Aumentar Sua Sua O que? Beleza Você tem Kling Ali É o que importa Eu acho É o que mais Acredito Que Ciro Você vê Que ele Começa A levantar Ali Levanta O Victoria Que tava Indo Pela Frente Você Passa Também Fazendo Uma Coisa Né O Dog Logo Em seguida O Macaco Tá Acompanhando Ali Ele Pega Joga Voloso E você Consegue Subir Com o Rancher Essa parte Bem mais alta Dá aquela Escaladinha Coloca o pessoal No ponto O dia mais alto Onde Vocês teriam Toda a dificuldade De dar uma volta Pra poder Subir Essa parte Escalar Essa montanha Coisa do tipo Só com o Kling Ali Só ele Transportando Vocês Pra cima Pra baixo Já Encurta Bastante O tempo Vocês Demorariam O Loso É jogado Assim Talvez Sendo Isolado Lá Pro Céu Pior que eu acabei Próximo nível Mas a gente já tava Separada Fenderfall É o Loso Anoitecendo Vai anoitecendo Vai anoitecendo Vocês veem que Passa um tempo Assim Até que O Loso Começa A chamar A atenção De vocês Ele pega Levanta Um tronco Assim Vocês veem Que tipo Ele aponta Um local Uma direção Vocês Caminham Assim Por mais Alguns metros Até vocês Chegarem Num local Que parece Um local Bem confortável Mas um pouco Afastado Da trilha Onde vocês Estavam Seguindo Mas parece Ser um local Bastante Aconchegante Vocês conseguem Descansar Aí E nos dias Seguintes É a mesma A mesma Sequência O gorila Vai indo Atrás De vocês Acompanhando Vocês Aparece Até Alguma Segura Oi Rapidinho Como eu tinha Mencionado Para o Hunt O Ikoria Ele A galera Já está acostumada Que o Ikoria Sempre acorda Mais cedo Então o Ikoria Normalmente Pega ali Os dois Últimos turnos Para quando Der o horário Ele acordar A galera Só que Dessa vez O que vai Acontecer É que Quem vai Acordar A galera Vai ser O Macaco Gigante Porque o Ikoria Se afastou Um pouquinho Da onde A galera Estava Dormindo E ele Começou A meditar E ficou Ali meditando Tentando entender O que estava Acontecendo Com ele Tentando entender O que é que Enquanto ele Estava tentando Conjurar A magia Estava aquele Barulho De relógio Na cabeça Dele E ele Não conseguia Entender O que é que Estava gerando Aquilo Ele pega O relógio De bolso Ele começa A olhar Ver se tem Alguma Marcação Nova Alguma inscrição Mágica Nova Algum detalhe Que ele tinha Deixado passar No relógio Ver se o relógio Está funcionando Aperta o botãozinho Ali Nada O relógio Parece estar Quebrado Do mesmo jeito Que já Já foi Há muito tempo E aí Tipo ele Só meio que Sai desse Trânsito Ele sai Daquela meditação Daquele Quando tipo O Lord Ou o Hunt Já está Todo mundo pronto Para ir embora O acampamento Já levantou O acampamento E aí tipo Pô Cadê o Ikora Os caras chegam lá Ikora Aí o Ikora Toma até aquele susto Que ele estava Concentrado Fazendo alguma coisa E aí tipo Ele meio que volta E o Ikora Vai repetir isso Aí talvez Nas próximas Três Quatro Cinco noites Sempre Ele Prepara O alarme Que ele aprendeu Com a Mireia Ele prepara Aquela magia De alarme Sempre Prestando atenção No Nesse barulho De relógio Que vem na cabeça dele Porque Quando ele conjurou Alarme Foi de um jeito Quando ele tentou Conjurar Tonks Foi outro Quando ele Aí ele começa A fazer vários testes Com Truques Mãos mágicas Mensagem Ilusão menor Ele começa A ir testando E cada magia Que ele vai fazendo Soa como se fosse Um relógio Diferente Na cabeça dele E ele Vai ficar Ele começa A ficar repetindo Isso todos os dias Então tipo Era pra ele estar Fazendo a vigia Mas ele parece Estar mais concentrado E mais preocupado Com isso Que não está Não está meio que Deixando ele conjurar Magia direito E aí tipo Toda vez que amanhece A galera que chega lá E Cória O que está acontecendo aí Você está bem De novo isso De novo você está Distraído aí Pensando Pensamento voando aí Você tem que estar De vigia Você tem que fazer A vigília Você tem que estar Atento O que está acontecendo Em volta de você E aí Esse comportamento Vai se repetir Durante um bom tempo Foi